CPI que investiga os atos de 8 de janeiro, ouve coronel que fez o alerta sobre o risco de manifestação violenta. Yuri Ascã está ao vivo na Câmara Legislativa e traz mais informações com isso. Yuri, vem pra cá, que história é essa? Ele sabia que podia acontecer o pior? É com você, meu irmão, muito boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Sabia e informou pela inteligência em grupos que participavam os gestores, inclusive o então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. O depoimento aqui à CPI dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa já dura cerca de duas horas. Ele agora responde as perguntas à deputada Paula Belmonte e o tenente coronel da PM, Jorge Henrique da Silva Pinto, era o coordenador exatamente de uma das unidades de inteligência da Secretaria de Segurança do DF no dia 8 de janeiro, durante os atos de vandalismo. E ele já disse aqui, no início do depoimento, que passou inclusive no dia as informações sobre o risco de que os próprios policiais militares fossem atacados por esses manifestantes que tinham a ideia já de depredação e de atos de violência. Vamos ouvir um trechinho do depoimento. Se as informações que o senhor repassou ao grupo tivessem sido levadas a sério e tomadas medidas pertinentes, o caos instalado na Praça dos Três Poderes, naquela tarde, teria sido evitado. Muito provavelmente, mas eu não sei de que forma os decisores entenderam os meus alertas. Mais uma vez, a inteligência produz conhecimento para auxílio ao processo decisório. Quem decide não é a inteligência. Coronel, pelo que o senhor está dizendo aqui, deputado Hermeto, eu chego à conclusão que aquela baderna interessava alguém. Porque às 14 horas e 8 minutos o senhor avisa, vai ter confronto com as forças policiais. Qual era o que é comum? Se vai ter confronto, chama o choque. Chama a cavalaria, chama o BP Cães. Não é assim que é a policiais? Depende, presidente. Depende porque o planejamento pode ser, como é discricionário do comandante da operação, ele pode estabelecer que essas linhas de choque, choque montado, BP Cães, se posicionem em outras áreas que também podem estar sofrendo ataques. Mas eles não se posicionaram em canto nenhum porque eles não existiam, coronel. Não sei como foi... Esse é o problema, eles não existiam, eles não estavam no teatro de operação. Eles estavam em casa. Fato é, então, que ele avisou. Ele falou, ó, a inteligência não pode fazer nada. A inteligência passa pra frente e alguém tem que tomar a decisão. Que não tomaram a decisão, né, Yuri? Tchau, tchau, tchau.